Olá, meu povo! Hoje eu trago pra vocês uma tilda. Fiz o corpinho dela inteiro. Você não vai precisar ficar fazendo pontinhos à mão pra prender essas perninhas, tá certo? Então, bora lá! Vou usar o algodão cru, tecido duplo, e vou riscar o corpinho. Ali é a lateral e aqui a largura do tecido. Aqui é a lateral e aqui é a largura do tecido, tá certo? Porque se cortar ao contrário, a boneca vai ficar muito comprida. Então, vejam só, no molde a perninha estará separada do corpo, mas aí você junta, corta duas vezes, e junta como eu fiz aqui, com fita crepe. É importante que tenha um espaço entre as pernas, porque depois, tem que pensar que depois vai passar com a tesoura aqui no meio, certo? Então, vou riscar. Unir, né, as perninhas com a fita crepe. Agora, eu vou riscar. Os bracinhos também eu risco. Aqui do lado é que ficará a abertura pra desvirar, encher. Uma boneca bem rápida de fazer. Isso aí, agora, costurar em cima do risco. Exatamente em cima do risco, vou usar o pontinho 2, agulha 11, tá bom? Deixando a aberturinha no quadrinho, né, pra poder desvirar. E aqui na parte de cima do bracinho, abertura também. Retrocesso no começo e no final. Aqui, já costurei tudo. E agora, é só recortar, próxima costura. Aqui no entreperna, corta com bastante cuidado, que é pra não cortar os pontos. Aqui é o bracinho, né, essa parte aqui ficou aberta. Aqui na curvinha do bracinho, eu corto bem próximo à costura. Vou recortar tudo. Pronto, aqui eu já recortei tudo. Próxima costura, só desvirar. Primeiro, eu desviro as perninhas. E por último, eu viro a parte da cabeça, né? A bonequinha tilda, a cabeça é unida ao corpo, né? Isso já facilita bastante. Eu acho as bonequinhas tildas super charmosas. Aqui eu vou ajeitando com o palito. Normalmente, esse modelo de boneca, a perninha é separada e depois costura a mão prendendo no corpinho. Mas aí, eu quis fazer assim pra facilitar, né? Pra ser um trabalho mais rápido. Aqui no entreperna, pelo avesso, antes de desvirar, você corta em formato de V. Porque senão, quando desvirar, vai ficar repuxando, tá certo? No entreperna. Desvirei o bracinho, agora eu vou colocar o enchimento aqui pela lateral. A perninha eu vou encher até a altura do joelho, próximo ao joelho, tá? Porque eu vou passar uma costura aqui no joelhinho dela. Depois eu vou encher a coxinha, a coxa, e quando chegar bem próximo do entreperna, faltando um centímetro, eu vou passar outra costura. Aqui é pra poder essa bonequinha sentar. Agora eu irei colocar o enchimento. Primeiro nos bracinhos. Quando for enchendo o bracinho, você vai escorregando o enchimento assim, ó. Até a ponta do bracinho. Empurra. Nunca faça bolinhos e vai empurrando, porque o braço, se fizer isso, bonequinha fica cheia de ondulações. Então, você tem que ir escorregando o enchimento. Vou fazer isso até o cotovelo. Chegando no cotovelo, eu vou colocar um alfinete e vou continuar enchendo, sempre escorregando com o enchimento. De pouquinho em pouquinho. Se você não tiver esse enchidor, você pode usar um... Eu já vi algumas pessoas usando um pincel. Passa cola assim na ponta do pincel, né, pra... as cerdas ficarem bem durinhas. Espera secar. E facilita muito na hora de encher, certo? Aqui eu vou encher. Mas eu vou deixar a beiradinha sem enchimento, porque eu vou virar essa beiradinha para dentro pra fechar com alguns pontinhos. Sobrou um tecidinho aqui, ó. Esse tecidinho, eu vou colocar ele para dentro porque eu vou fechar com alguns pontinhos invisíveis. E empurrar mais essas fibras e o tecido para dentro. Muito bom, a pinça ajuda bastante. E agora é só ir fazendo os pontinhos. É importante que fique assim, alinhado com o braço. Retinho. E agora é só ir fazendo os pontinhos. 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 Tchau, tchau. Pronto. Perceba que ficou reto. Depois que eu empurrei o tecidinho pra dentro, ficou reto com o braço, alinhado. É assim que tem que ser. Pelo menos eu gosto assim. E aqui no meio do bracinho, eu venho por trás, deixo uma ponta sobrando, volto, venho novamente e volto. Retiro a agulha, aí na pontinha que eu deixei sobrando no começo, eu vou amarrar. Fazer algumas amarrações. Ficou assim. Agora eu enchi a perna até a altura do joelho e vou passar uma costura com retrocesso no começo e no final. Vou deslocar a agulha toda para o lado direito. Porque eu quero ficar bem próximo ao enchimento. Vou devagar. Costurei. Agora no outro joelhinho. É bom você conferir pra ver se ficou da mesma altura, pra não ficar com uma costura pra cima e outra pra baixo. E agora eu vou encher o restante da perna, quando estiver faltando um centímetro aqui, no entre-perna, pra chegar no entre-perna. Assim, ó. Eu vou passar uma costura aqui e outra mais pra cima. Pronto. Já enchi tudo. Fiz as costurinhas onde eu falei pra vocês. E agora eu vou fechar aqui essa lateral com pontinhos invisíveis. Pontinhos invisíveis, eu escondo um nozinho. E vou sempre, assim, eu escorrego a agulha dentro do tecido. Aí, entro com a agulha do lado oposto, na mesma direção onde eu vou sair com a linha. Aí, escorrego um pouquinho dentro do tecido com a agulha. Sempre com a linha na mesma direção. E aí, escorrego um pouquinho dentro do tecido com a linha na mesma direção. Pronto. E assim, o corpinho ficou pronto. Agora eu vou prender os bracinhos. Pra me dar estabilidade, eu vou passar um fio de cola quente. Tem que ser só um fio, assim, no meio mesmo, pra não atrapalhar na hora que eu for entrar com a agulha. Se você botar muita cola quente, na hora que você for começar a utilizar a agulha de mão, vai ser terrível pra furar a cola. Então, eu passo apenas no meio um pingo pra estabilizar. Passar isso nos dois bracinhos. Isso facilita bastante na hora de costurar, fazer os pontinhos invisíveis. Segurar aqui até a cola esfriar. Aí, agora, eu vou esconder o nozinho aqui por baixo. Nozinho da linha. Eu vou fazer pontinhos invisíveis. Eu belisco o braço. E na mesma direção, eu belisco o corpo. Belisco o braço. E na mesma direção, eu belisco o corpo. Quando eu for beliscar o corpo, eu sempre belisco mais pra dentro. E assim, eu vou fazendo toda a volta. E assim, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Estou encerrando. Eu gosto muito dessas bonequinhas. Me encantam as tildas. Tanto essas, mocinhas, como as tildas toy. São aquelas pequenininhas que tem a cabeça grande. Aliás, todos os produtos da tilda, eu gosto. Agora, vamos ao cabelinho. Vou usar essa lã. É a lã onda. Enrolando assim nos quatro dedos, vou enrolar 30 vezes. Coloca 33. Aí, agora, eu vou pegar um fio da lã e vou amarrar aqui no meio. Apenas essa parte de cima. Coloca alguns nozinhos e corta a ponta. Então, ficou assim um anel. Agora, eu estico pra alinhar os fios. E vou colocar na cabecinha da boneca. Você pode costurar a mão, se preferir. Mas eu vou colar essa parte aqui que eu amarrei. Eu venho aqui no topo da cabecinha da boneca. No topo mesmo, porque o rostinho dela é pequeno. Então, não dá nem pra cobrir tanto a cabeça. Bem aqui em cima, eu encosto. Vou segurar até esfriar. Esfriou, agora eu vou virar a parte de trás. E vou passar a cola com o movimento de vai e vem. E vou colocar por cima, unindo todos esses fios. Pra cobrir a cabeça. Segura até esfriar. Ficou assim o cabelinho dela. Vou fazer maquiagem, né? Passar blanche nas bochechinhas. A Tilda, ela não tem boca. Então, o rostinho dela é aplicado apenas o blanche. E os olhinhos. São duas bolinhas. Uma perto da outra. Tô usando tinta de tecido. E agora vamos ao vestidinho. Minha cachorrinha tá latindo, mas eu não tenho o que fazer. Quando ela começa, não para nunca mais. Vamos às medidas. Essa aqui é a parte do busto. Eu cortei 14 por 7. E a parte da saia é 31 por 34. Agora eu vou franzir essa parte de cima. Vou dobrar a beiradinha de cima. Assim, ó. Da lateral eu dobro a beiradinha. Mais ou menos um centímetro. Aí faço um retrocesso. Coloquei o ponto maior da máquina, tá? Aí faço um retrocesso. E venho costurando. Chegando no final, eu dobro também a lateral. E encerro. A linha que eu comecei eu corto. Mas essa do final eu deixo uma ponta que é pra franzir. E agora eu vou franzindo até caber no busto da boneca. Porque esse franzir não vai ficar na cintura. Vai ficar um pouquinho mais acima. Desse jeitinho aqui. Aí eu vou medir se deu certinho. Se não deu, eu vou franzir um pouco mais. Quando eu sei que está na medida, eu pego as duas pontas de linhas e amarro fazendo um nozinho pra que esse franzido não saia. O início não sai porque eu fiz retrocesso, né? Agora esse final não pode fazer justamente por isso. Porque vai precisar puxar a linha. Agora eu vou pegar a parte do busto e vou sobrepor. Deixo sobrando um tecido, porque depois eu vou precisar virar a beiradinha pra fazer o acabamento. Então tem que sobrar tecido dos dois lados do busto. E vou passar uma costura. Deixo o tecido sobrando, tecido do busto, retrocesso. E vou costurando. E deixo o tecido sobrando no final. Prontinho. Agora eu vou fechar a saia. Vou encostar direito com direito. Vou alinhar aqui em cima. Melhor sobrar embaixo do que em cima, tá? E em cima tem que ficar bem alinhada a costura das costas. E vou fechar com retrocesso no começo e no final. E vou encerrar faltando os três dedos. Pra emenda da saia com o busto. Quando tiver faltando três dedos, eu encerro. Faço um retrocesso. Aqui. Faltam os três dedos pra cima. Fiz o retrocesso. Tem que deixar a abertura, né? E agora eu irei abanhar. Gosto de fazer o abanhado assim, com o vestidinho desvirado. Dobrei duas vezes. E agora é só ir fazendo a costura. Agora eu irei fazer o acabamento do busto. E é o mesmo processo, como se estivesse fazendo um cois. Vou dobrar aqui a beiradinha. Dobro. Deixa eu desvirar que fica melhor. Pegar a linha agulha. Eu gosto de começar da direita pra esquerda. Então, eu dobro assim a beiradinha. Aí, dobro a beiradinha de cima também. Mais ou menos um centímetro. Depois, sobreponho a costura do cois. A costura que eu fiz é pra emendar, né? A saia com essa parte do busto. E agora eu vou esconder o nozinho aqui. E vou fazendo pontinhos invisíveis. Belisco o cois. E belisco a saia. Belisco o cois. O cois não, o busto, né? Porque é o processo do cois. Aí eu fiquei na cabeça cois. E agora eu só ir fazendo aqui. O pontinho invisível até o outro lado. E agora eu vou esconder aqui. Pronto, encerrei. Agora o fechamento, eu vou usar um botãozinho de pressão, daqueles que costura. Aí eu deixo na bonequinha pra poder marcar o local exato de costurar os botõezinhos. Encosto assim, e aqui eu marco. Os botõezinhos são esses aqui. Ele encaixa, tem o macho e tem a fêmea. Normalmente eu coloco o macho na parte de cima e a fêmea na parte de baixo. E aí você vai costurar como se costura um botão. Aqui no acabamento, eu vou colocar uma renda um pouquinho acima do abanhado. É um gripi, um guipi. Aí eu vou costurando com a costurinha reta, pode ser com um zigue-zague também. Só pra fazer um detalhe nesse vestidinho. Pronto, o vestidinho tá quase pronto. Agora eu irei fazer a manguinha. Vou pegar um bordado inglês. Vou franzir a mão com o ponto de chuleado. Assim em volta. E vou franzir até ficar do tamanho que cubra o ombro. Porque eu vou costurar manualmente aqui na pontinha do vestido. Tanto na frente como atrás. Pronto, acho que agora ficou na medida certa. Vou fazer um arremate aqui. Pra esse franzido não se soltar. Pronto. Venho aqui na parte da frente do vestidinho. Deito esse franzido. E faço os pontinhos manualmente. E vou fazer a mesma coisa na parte de trás. No cabelinho eu vou colar uma florzinha. E na perninha. Vou costurar duas miçanguinhas aqui. Escondo a linha por trás. Eu não fiz, não. Fui só puxar por trás. Seguro a linha e vou começar a costurar. Porque aí eu faço um nozinho de arremate. No momento que eu estou costurando a miçanga. Vou fazer isso nos dois pezinhos. Ficou assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tilda. Ela ficou pequena. Ficou com 40 centímetros. Vou deixar o molde na descrição. Tá certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!